Sonhar com cobra. Hoje no vídeo você vai saber o significado de sonhar com cobra. Sonhar que viu uma cobra ou que foi mordido por uma cobra em seu sonho significa traição de amigos, trabalho sendo feito e problemas financeiros. Seu sonho com cobra pode ser um alerta sobre algo novo em sua vida e que você não está atento. Outro significado para sonho com cobra tem conotação sexual, onde a cobra representa um símbolo falítico e significa tentação e desejos proibidos. Se você tiver medo da cobra, então, significa seus medos relacionados a sexo, intimidade ou compromisso. Sonhar com cobra grande significa uma pessoa que é falsa e não merece sua confiança. Tenha cautela com os falsos amigos. Sonhar com cobra pequena simboliza desentendimentos na família e com parentes. Como símbolo positivo, cobras representam cura, transformação, reconhecimento e sabedoria. É um indicativo de renovação e mudanças para melhor. Ver a pele de uma cobra em seu sonho significa proteção contra doenças. Sonhar que você está comendo uma cobra viva indica que você está carente de intimidade ou relacionamento sexual. Se você mata ou tenta matar a cobra, então pode significar que você está tentando compensar alguma coisa que lhe falta em sua vida e você ainda não conseguiu identificar. Você deve dar importância a pequenos detalhes e não tirar conclusões precipitadas. Você também deve acreditar na sua sorte caso sonhe com cobra. Por exemplo, no jogo do bicho, loteria federal, o bicho igual a cobra é do grupo 9, a dezena é 34, a centena é 734 e o milhar é 9.734. Nas loterias da Caixa Econômica Federal, a quina é 2, 19, 33, 49 e 65. A megacena é 6, 14, 18, 35, 47 e 60. Na lotofácil é 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23 e 24. Na time mania é 7, 8, 10, 19, 28, 40, 54, 68, 71 e 73. Estes são os números que você deve apostar caso sonhe com cobra.